E o programa de hoje começa, gente, com uma embaixadora muito especial. Ela é pregadora, ministra da palavra e ela é a embaixadora que foi mais pedida aqui. Com vocês, Camila Barros. Uau! Gente, que top! Deixa eu fazer as próprias palmas. Lu, é um prazer, é uma honra estar aqui. E eu queria deixar registrado que é o meu primeiro podcast da vida. Uau! Que honra, gente. Muito obrigada mesmo. Uma honra pra mim e pro Glorify, né? Nossa, a honra é toda minha. Minha frequência cardíaca tá alta. Sério, de verdade. Ó, então a gente vai começar de boa com a nossa pergunta polêmica. Tô brincando, tô brincando. Quem é Camila Barros? Filha da Luciane e do Zanoni. Tô brincando. Não, é fato, né? Eu acho que é isso aí que o pessoal vê. Um ser humano que não sabe fingir costume, né? E alguém alcançada pelo evangelho. Que é prova da graça de Deus, do favor de Deus, né? Eu costumo dizer que se Deus fez o que fez na minha vida, Ele faz o que Ele quiser realmente na vida de qualquer um. A Camila é uma menina que... Foi uma menina, né? Que nasceu num lar muito simples, vem de uma família muito humilde. A gente era bem pobre, né? Eu gosto sempre de separar essas palavras porque elas não significam a mesma coisa, né? É verdade. Nem todo mundo que é humilde é pobre e nem todo mundo que é pobre é humilde. E na nossa casa a gente era um pouquinho de tudo nesse aspecto. E minha mãe conheceu o Senhor primeiro e depois ela obrigou a gente a conhecer o Senhor, né? Não teve muito esse negócio de... Não foi por livre e espontânea vontade, não. É, eu brinco, o pessoal conhece, não. Eu lembro que uma das poucas palavras que ela gravou logo no início, Depois de passar a frequentar a igreja, Era... Não é por força e nem por violência. Depois que ela começou a frequentar, ela obrigava a gente a ir. Porque eu já era adolescente, minha irmã também. E a gente não queria ir, porque a gente veio desse mundão e tal. E no período da adolescência, então, né? E aí eu me lembro que eu não captava, não prestava atenção em quase nada. Porque eu só pensava na hora de acabar pra poder ir embora. Pra sair daquela situação, né? E aí eu me lembro que um dia o pastor tava pregando algo e ele falou isso. Não é por força nem por violência. Mano, eu garrei aquilo. E eu falei, quando minha mãe obrigar agora a gente ir, eu vou usar a Bíblia contra ela. Tipo assim, praticamente um satanás na tentação era eu, né? Bem, Senhor! Usando a Bíblia contra... E aí, na hora que ela falou, vambora arrumar pra ir pra igreja, eu falei, mãe, o pastor disse, está na Bíblia. Não é por força e nem por violência. Ela falou, ainda não cheguei nessa parte da Bíblia, não. Você vai, porque aqui em casa quem manda sou eu. Então, era mais ou menos assim, né? Uau! E aí a gente conheceu ao Senhor. No início, realmente, foi por disciplina. Porque a gente realmente não sabia muito o que queria da vida. Era adolescente. Adolescente, você sabe como é que é, né? E a minha mãe instruiu a gente no caminho que devia andar, mesmo quando esse caminho parecia ser muito tarde. Depois que eu entendi que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, eu aprendi que nunca é tarde pra entrar no caminho. E aí, ela instruiu a gente. E aí, eu comecei a seguir ao Senhor. E ali, eu me apaixonei pelo Senhor, né? Uau! Como que foi esse processo seu de conversão? Então, quem já conhece o meu testemunho, vai até ser um pouco repetitivo, mas é porque foi como aconteceu, né? Como eu disse, minha mãe foi primeiro e ela impelia a gente ir, a gente não queria. Mas ela impelia com disciplina, autoridade dentro de casa. Nunca, independente do cristianismo ter acessado antes, a minha mãe, ela sempre tinha um conjunto de regras e normas. Por exemplo, não xingar palavrão sobre hipótese nenhuma, né? Mesmo sendo bem, bem do mundão e tal. Então, ela tinha isso. E aí, ela adotou esse mesmo nível de disciplina quando compreendeu que o melhor caminho era servir a Deus. E aí, então, a gente ia muito obrigado. Então, era difícil ter uma ação do Espírito Santo num ambiente onde você se sente obrigado, mas não há nada que possa contra a intercessão, né? Poder da intercessão. Eu me lembro, ao falar disso, da Cananeia, Mateus capítulo 15, verso 21 e em diante, que dizia pra Jesus, mesmo quando ele não lhe respondia palavra alguma, ela dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E é interessante porque ela não dizia, tem misericórdia da minha filha. Ela dizia, tem misericórdia de mim. Então, eu creio que tanto eu quanto minhas irmãs, o Senhor alcançou mediante a intercessão da minha mãe. Disciplina de um lado e intercessão do outro. Eu creio que, no fundo, ela também não dizia apenas, tem misericórdia delas, mas o clamor dela era, tem misericórdia de mim, né? Pra que a minha casa te sirva. E aí, num belo dia, num culto, e esse culto, ele caía num dia que era o mesmo dia que ia ter um evento especial na praça, onde tinha o baile que eu frequentava. Então, nesse dia, eu já fui pro culto, depois de muita discussão dentro de casa, com a roupa do baile. Meu Senhor! Então, pensa na roupa. Eu fui pro culto com a roupa do baile. Santo Deus! Porque eu dizia assim, quando o culto acabar, eu vou pro baile. Porque o caminho de volta pra casa passava bem na praça, onde ficava o baile. Baile esse e lugar esse que, muitas vezes, minha mãe foi lá e a gente via ela na ponta da quadra e a gente já dava a volta, porque eu não tinha esse negócio, não. Ela pegava a gente onde a gente estivesse. E aí, eu fui com essa roupa, depois de muita discussão, fui depois, então ela não me viu. Eu falei que ia e fui, mas fui com a roupa do baile. E aí, cheguei e sentei no último banco da igreja, pra tentar não chamar muita atenção. E pensando, depois que o culto acabar, eu vou direto pro baile, já olhando pro relógio, assistindo o culto e olhando pro relógio. Esse culto que não acaba, eu tenho que ir pro baile, né? E tal. E foi um culto, assim, lembrando que, apesar de hoje, né, ter muito envolvimento, né, ser conhecida como uma pregadora pentecostal, eu entreguei minha vida pra Cristo numa igreja extremamente tradicional, que é a primeira igreja batista da posse que tá lá até hoje. E era bem tradicional mesmo, aquele culto, assim, bem, aquela liturgia bem tradicional, e o Senhor realmente presente. E o pastor pregou uma mensagem esse dia, que me confrontou naquilo que eu sempre dizia, que não ia por causa dessa vida que eu gostava, né, de dançar e tal. E aí, toda vez na hora do convite eu não ia, porque eu dizia assim, eu não posso ficar lá e ficar cá. Então, assim, eu dizia assim, ah, no dia que eu me consertar, eu vou. No dia que eu me consertar, eu vou. E eu achava que eu tinha, porque realmente o estilo que eu vestia, o tipo de vida que eu levava, não combinava com aquela, com aquele ambiente. Então, eu pensava, não é correto isso. E eu falei, não, não dá, não dá. Mas nesse dia, à medida que eu dizia assim, não dá pra ir do jeito que eu tô, o pastor pregando, ele dizia assim, porque Jesus disse, vem como você está, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né, oprimidos e tal, e eu vos aliviarei. E naquele dia, eu fui tocada profundamente, porque eu amava o Senhor, Lu. Eu ficava a pelar e pecar, mas eu amava o Senhor. Então, hoje, o Senhor tem me permitido há alguns anos, e eu me emociono ao falar isso, porque Ele tem me permitido ganhar muitas almas no reino de Deus. E uma das coisas que eu falo na hora que eu tô convidando essas pessoas, independente de como elas estão, vivendo ou vestidas, não importa nada disso. Nesse contexto, na hora que eu tô convidando ali, eu me lembro de como eu estava. Pra quem sabe, já sabe como eu estava. Pra quem não sabe, eu tava de bermudinha, barriga de fora, não era uma roupa nem própria pra ir pra igreja, né, mas era o afã de sair logo dali. Só que, apesar disso, eu amava o Senhor, eu sentia a presença de Deus de verdade, eu chorava. Então, nessa hora, quando eu tô fazendo o convite, realmente eu faço as pessoas entenderem o que só Deus, através da Sua Palavra, me fez entender na época que eu aceitei o convite de entregar minha vida pro Senhor. Porque as pessoas diziam assim, a impressão que você tem quando você entra numa igreja, que é um ambiente religioso, com pessoas que têm uma vida de renúncia, e uma vida modéstia, modesta, é que você tá num ambiente onde tudo coopera pra que você seja como elas. E quando você não se vê dentro daquele ambiente, você pensa que aquele ambiente não é pra você, por mais que você sinta a presença de Deus naquele ambiente. Então, era assim que eu me sentia. Hoje, então, quando eu convido as pessoas a entregarem suas vidas a Cristo, eu percebo que eu tenho que fazer elas entenderem que elas não têm que se consertar pra vir, mas elas têm que vir como elas estão, de fato. Porque Jesus disse algo, e é verdade, quando Ele disse, sem mim nada podeis fazer. É Ele que faz realmente essa obra. E, às vezes, até por vaidade, você acha assim, ah, eu não sou religioso, aí eu não ligo pra isso, mas, às vezes, tem uma vaidade dentro de você, que você diz assim, não, se for pra ser crente, eu não quero ser igual a fulano. Como se você já fosse melhor do que Ele na posição que você tá, dizendo assim, ah, eu tenho que ser melhor, eu quero ser mais santo. Quando eu consertar tudo, quando eu deixar de fazer isso ou fazer aquilo, e no final você não consegue consertar, e não é porque você não quer, mas é porque verdadeiramente, sem a ajuda do Espírito Santo, né, você não consegue fazer. Então, assim, Ele que me ajudou, e hoje eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu vejo realmente o Senhor trazendo as pessoas a entenderem que não é como você está que determina quem você é, mas é aceitando e vindo como você está que Deus vai trazer a identidade de quem você é, Ele vai te ajudar, né? Nunca mais eu fui a mesma pessoa desde aquele dia. Não mudei da noite pro dia, não é mágica, né? O Evangelho não é pílula pra felicidade, e o processo de conversão, ele não é geralmente imediato. A sua decisão é imediata, sua salvação é imediata, eu creio, mas é um processo, né, de entendimento de quem é o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, né? E assim foi indo. E de tudo que o Espírito Santo vai te mostrar, que você precisa mudar, abandonar. Sim, e é Ele que vai te direcionando, é você que não vai realmente mais se sentindo à vontade com algumas coisas, né, e outras Ele vai ensinando, e você precisa ter um coração ensinável dentro desse processo, pra você também não achar que é como você quer. Porque tem gente que tá tão no afinco de ah, eu não vou fazer como ele tá dizendo, como ela tá ensinando. Aí você não faz o que alguém tá orientando, mas também pensa que é como você quer e continua perdido achando que se encontrou, né? E aí assim foi indo, né? Depois disso, eu, minha mãe foi caminhar pra uma igreja pentecostal, que foi uma Assembleia de Deus, porque ela havia sido batizada com o Espírito Santo. Aí você se encontrou. Na verdade, olha que interessante, né? A minha primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, que foi a que minha mãe entregou, passou a desenvolver os dons e tal, eu, minha experiência foi péssima, Lu. Eu entrei e quando eu saí, eu disse assim pra minha mãe, mãe, nunca mais eu venho aqui. E aí ela disse assim, uai, por quê? Falei, eles gritam muito. É não possível. Deus anotou isso e falou, ah, é, é, é. Espere verás. Eu achei um ambiente extremamente conturbado, por isso que eu super entendo quando alguém comenta na minha rede social ou assiste algum vídeo meu pela primeira vez, eu já recebi tantos pedidos de perdão de tantas pessoas. Ah, eu queria te pedir perdão porque eu te odiava, eu queria te pedir perdão porque eu não gostava de você, eu queria, porque é aquela coisa, né, você grita muito, você grita muito e tal, e eu super entendo, super entendo. E até explico, né, que não é um poder, uma carga que desceu pra gritar, não. Minha família inteira fala alto, a gente fala assim cruzado, tá um aqui falando contigo e o outro falando assim. Eu ia ficar perdida. Não, é um fio desencapado lá em casa e isso acaba se estendendo como sua personalidade em tudo que você vai desenvolvendo, né, porque Deus não muda quem você é, Deus te ensina a ser quem Ele quer ser em você, né. Então, assim, Ele vai preservando, Deus respeita muita coisa, né, na nossa identidade, né, foi Ele que nos criou. Então, isso só se desenvolveu pra cadência, pro ritmo da administração, mas isso já era uma realidade quando eu estudava. Eu acredito que por não ser nada na personalidade, que penda negativamente pro seu caráter, aí acaba não tendo tanta necessidade, né, de modulação. Mas um podcast como esse, por exemplo, é uma oportunidade legal, o pessoal vê que eu não sou louca, nem nada, né. Senão eles dizem, você só grita, você... Vindo no aeroporto essa semana, viajando, um rapaz assim de longe reconheceu e aí um apontou pro outro e falou assim, olha, é a fulana. E aí ele citou o meu nome e aí o outro, um terceiro que tava na roda falou assim, mas quem é ela? E o outro definiu assim, aquela que grita, aquela. Eu falei, essa é a minha definição? Eu falei, meu Deus, isso é assim? Mas eu falei, ah, Senhor, amém. Se é pra... Né? É meu jeito, não dá pra você, né? E é a cadência, é o ritmo. E eu acabei me encontrando também nesse sentido pentecostal, onde te dá essa liberdade. Mas, sinceramente, hoje eu acho muito bacana ver que essa bolha tá furando. E assim, você sabe que foi uma oração que eu fiz um dia, acerca do ministério que o Senhor me confiou, e por ter vindo do mundo e ter visto muitas coisas sem fronteiras no mundo, e eu ouvi dizer que o reino de Deus era um reino sempre terno, eu disse, Deus, se for pra ter um rótulo e ser uma coisa só, não foi assim que eu aprendi que era o teu reino. Então, assim, mexe na minha vida e no ministério que o Senhor me confiou, de forma que o Senhor me leve a crer se eu tô certa ou se eu tô errada. Se eu tô errada, eu vou precisar que o Senhor mude a minha mentalidade, porque eu não consigo ver teu reino assim com tanta barreira. Eu queria de verdade que as placas se destinassem a ter a finalidade que elas têm, ficarem do lado de fora. Ou mais que elas carreguem uma identidade, é como um nome. Conhecer o seu nome não me faz saber quem você é. É isso mesmo. Só me faz saber seu nome. Então, assim, eu tinha essa preocupação porque eu percebi que tava ficando muito nichado aquilo que Deus fazia na minha vida por causa de um segmento, seja ele dê nome nacional ou até pelo meu jeito de agir. E isso me preocupou de verdade. Eu acho que você tem que saber quando o seu ministério tá transitando dentro de uma área mais humana do que divina. E eu falei, Senhor, eu percebo que tem um preconceito muito maior, às vezes, do lado de quem tem um estereótipo mais religioso, mais conservador. Só que, Senhor, tem também um preconceito um pouco do outro lado de quem não tem esse perfil tão conservador. Conservador, que eu digo, não é na lei do Senhor, nem nada. Visualmente falando, estereotipado, né? Um estereótipo. Mas também olha do outro lado e não se sente representado por um irmão só porque veste diferente, só porque tem um ritmo de pregar diferente. E eu dizia, Senhor, na verdade, eu percebo isso dos dois lados. Então, se o Senhor quiser usar alguém que acredita que isso é uma barreira que não precisa haver entre nós, eis-me aqui. Começa com o ministério que o Senhor me confiou. E eu me lembro que eu pedi ao Senhor que me respondesse naquele período em sete dias para que eu não me confundisse naquela comunicação, achando que era coisa da minha cabeça ou que era coincidência ou que era projeção ministerial, mas que o Senhor fosse assertivo ou que eu fosse assertiva no entendimento da resposta de Deus sobre aquilo. E foi uma experiência muito bacana porque eu me lembro que naquela ocasião, são amigos até hoje, né? E eu me lembro que naquela ocasião, a pastora Denise do Bola de Neve me ligou para ministrar no maior congresso que eles têm, o internacional, que eles faziam até numa instância que é para caber todo mundo. E eu fiquei maravilhada porque, em tese, dentro de uma visão extremamente conservadora, a bola era o que seria mais chocante dentro daquele contexto. E eu falo isso aqui abertamente porque já contei esse testemunho lá várias vezes. E quando eu estive lá, o que me emocionou foi que realmente eu vi eles me respeitando, aceitando, me amando e admirando dentro do meu contexto e de igual forma eu os vi da mesma forma porque eu já os vi assim. E eu dizia, Deus, é isso. Para mim, o teu reino é isso. Então, assim, foi aquele choque a Denise ter me colocado não só para mim dentro desse segmento, mas para as pessoas que estavam ali acostumadas a ver só um estereótipo dentro do segmento delas. E aquilo começou, sabe, a quebrar muitas barreiras. Então, assim, eu louvo a Deus porque apesar de ter uma identidade aparentemente, eu gosto de deixar isso muito claro, Lu, aparentemente, ok? Diferente de outras pessoas e vice-versa, né? Porque isso aqui é, não é unilateral, isso é igual. Eu percebi que realmente a palavra, o ministério, o amor pelo Senhor é maior do que qualquer divergência, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu mais amei no reino de Deus. e nesse sentido foi muito legal não ter gostado de cara quando eu entrei numa denominação pentecostal, porque isso mostra que realmente as pessoas mudam, nem tudo é como você pensa. Está aqui no estúdio com a gente alguns amigos e uma delas me conhece um pouco mais de perto e, assim, um dos maiores choques das pessoas quando me encontram é que, tipo assim, elas me veem ali ministrando e ali eu estou ministrando a palavra e, literalmente, Lu, não é sobre mim. A palavra não é sobre mim. Isso. O louvor que você canta na condição de cantora você poderia cantar qualquer composição na condição de cantora mas na condição de ministra de adoração precisa ser cristocêntrico e você conduz as pessoas à adoração porque não é sobre você o que você está cantando o que você está ministrando. Então, as pessoas acabam confundindo e rotulando muito. Então, um dos choques que eu percebo que as pessoas têm e eu, tranquila, fico tranquila com isso é que, tipo assim, elas veem a gente ali num perfil assim mais sério e pregando e eu tenho esse jeito, né? Pá, pá, pá e quando elas me veem brincando elas ficam, tipo, dizem, meu Deus, eu não sabia que você era assim e tal porque eu acho que está na hora da gente ver que uma pessoa ela é um universo de coisas. Você não é um microfone você não é o seu CD. Sabe? Isso é só uma parte de tudo aquilo que você é. E a Camila não é grandona. Não sou. Poxa, Lu, não precisava ter falado isso. Eu achei que a professora Camila era super alta e quando ela chegou ela é pequenininha. Eu sou. Me lembra a Ana Valadão. Você é bem pequenininha. Eu nunca tive com a Ana pessoalmente, então não sei. Vamos conectar essas duas. É, então ela é pequenininha também. Ela é também. Não, você precisa ver a decepção da galera quando eu chego no aeroporto a tristeza no olhar. Tipo assim, a pessoa eu não sei ela se agiganta e quando vem ela olha mas é isso, gente. É isso. Eu falei, é irmão, é isso. Ai, Camila. Eu sou pequenininha. Me conta as suas maiores experiências que você possa, né, lembrar agora e dividir com a gente. Assim, experiências marcantes que você teve com Deus ao longo do seu ministério desde a sua conversão que você pode dividir com o pessoal de casa assim, que marcaram a sua vida. Tá. Eu vou, na verdade eu vou procurar compartilhar algumas das mais simples porque eu queria muito que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar possa acessar as pessoas de maneira profunda mas de maneira simples, né? É muito legal quando a gente consegue ser profundo sem ser raso, né? Ficou contraditório mas é bem isso mesmo, né? Uma das minhas experiências que talvez as pessoas possam se identificar é o seguinte eu não fui construindo a identidade ministerial e nem essa projeção como pregadora estou falando do testemunho que eu ouço das pessoas, tá? No púlpito isso foi servindo a igreja local e foi ministrando no que a gente chamava antigamente dentro da Assembleia de Deus algumas ainda mantêm esse mesmo nome que é a comissão de visitas que eram quando algumas irmãs do círculo de oração reuniam uma escala de dias na semana na igreja para visitar novos convertidos pessoas que estavam fracas na fé pessoas que estavam na igreja mas precisavam de uma área de libertação da sua vida então algumas irmãs faziam parte dessa comissão de visitas e como isso foi até um pouco antes da minha conversão minha mãe já firme mas precisando de libertação né? minha mãe tinha uma vida muito opressa é muito oprimida e ela fechou na época com as irmãs que era uma coisa que dava para fazer o pessoal aí de 1900 e bolinha vai entender o que eu estou falando era tipo assim você pegava a grade da comissão de visitas e dizia assim dá para fechar quatro quinta-feira lá em casa orando aí era no horário que a visita podia receber e no caso da minha mãe era sempre de manhã e aquilo me aborrecia aquelas mulheres orando dentro de casa de manhã primeiro que eu ficava igual esse povo eu dizia rapaz esses crentes não tem o que fazer não nove horas da manhã na casa dos outros né? e aí uma das que me marcou foi ela está viva até hoje eu quero louvar a Deus pela vida dela a missionária Maria Evânia o que que acontecia? elas iam lá para casa para orar pela libertação da minha mãe e esse horário eu estava dormindo que era muito cedo e quando elas chegavam eu dormindo aquilo me irritava muito e aí um dia eu levantei muito brava e abri a porta sanfonada do meu quarto que era uma portinha sanfonada e eu abri muito forte assim pau e fiz barulho para elas verem mesmo que eu estava irritada né? e sabendo que eu ia minha mãe ia brigar comigo depois mas eu sabia que minha mãe não ia fazer escândalo na frente delas aí para não dar mal testemunho para as irmãs aí eu bati e estava bem brava e eu me lembro de ter passado de baby doll do quarto para para o banheiro para usar o banheiro e depois saí do banheiro e voltei para o quarto e fiz barulho de novo só que nessa que eu fiz o barulho da porta do banheiro para passar para o meu quarto a missionária Evânia virou para mim e eu não sabia nada disso o que era profecia nada disso e confesso que nem acreditava direito porque nessa época eu tinha visto de uma igreja vindo de uma igreja batista tradicional e a gente não tinha essa mesma fluência nesses dons e não estava muito firme nem nada porque como eu disse eu aceitei Jesus mas muita água ainda passou debaixo da ponte e aí quando eu estou passando a Evânia olhou para mim e ela não sabia meu nome ainda e ela disse menina e eu olhei para ela e ela disse para mim eu vejo o globo terrestre debaixo dos seus pés e o Senhor vai usar suas pernas com muita velocidade porque esse globo ele roda debaixo dos seus pés e eu tentando montar na minha cabeça aquela visão que ela estava falando tipo loucura né mas é tão lindo Lu que quando Deus quer se achegar em alguém quem já conhece Deus pensa assim eu vou tentar traduzir mas posso te falar Deus não precisa ser explicado ele sabe se fazer entendido quando ele quer falar com o homem é isso mesmo e aí ela falou eu vejo o globo debaixo dos seus pés e você correndo com muita velocidade e eu vejo agora enquanto eu falo com você e naquela época eu não entendia isso eu vejo agora mulher ou tu vê ou tu fala como é que tu vê agora aquilo tudo eu me lembro de passando na minha cabeça e aí ela disse assim para mim e agora enquanto eu falo com você eu vejo ela estava tendo uma visão aberta né eu vejo descendo uma faixa no seu peito escrita missionária porque você vai levar a palavra do Senhor e uma Bíblia com uma capa dourada diante de você e você vai pregar a palavra e para que você saiba que é o Senhor Deus do céu e da terra que fala contigo nesse dia chamado hoje nunca mais eu esqueço essas palavras uma pomba branca repousa agora sobre o seu ombro esquerdo e por esses dias você vai ser batizada com o Espírito Santo com fogo e terá como evidência disso o falar em outras línguas cara o que que é eu falar em outras línguas eu não tinha a menor ideia e aí por aqueles dias ou seja antes de romper o mês porque foi na primeira semana das quatro que elas faziam de quinta-feira na casa da minha mãe eu comecei toda quinta-feira de manhã elas estavam orando toda quinta-feira de manhã aí eu que já sentia muita raiva comecei a entrar para ouvir como é que era a oração comecei um ambiente que era desconfortável começou a se tornar agradável para mim quando a campanha acabou uma semana antes na verdade dela acabar minha mãe ia para a igreja e eu já queria ir com ela para aquela igreja que eu achava conturbada gritaria todo mundo louco aquela coisa toda e comecei a ver poder de Deus arrepio presença não que arrepio mas é um sinônimo é um é uma sensação corporal de algo que está acontecendo dentro de você fora de um ambiente de frio né e eu me arrepiava sentia a presença de Deus sabia que era Deus falando comigo naquela época eu estava fazendo ensino médio e eu ninguém me falava nada porque eu era só uma visitante dentro daquela igreja mas eu não me sentia mais à vontade para fazer algumas coisas dentro da escola porque eu tocava terror na escola com meus amigos a gente era muito a gente era não era nada errado mas era tipo assim a gente era conturbado é a gente a gente zoava e tal e comecei a não ficar à vontade para falar certas coisas e fui vendo que aquilo era a presença de Deus e fui vendo que servir a Deus era coisa séria aí o o pastor Carlos que hoje é meu sogro né que era e é o pastor presidente da igreja até hoje o presidente de honra da igreja ele subia com os jovens para o monte Lu subi monte mano eu nunca soube o que era isso e eu via que os jovens voltavam diferente e aí eu perguntei se eu podia ir ele deixou e falou como que tinha que ser né tipo assim ó você tem que ficar ligada e tal me explicou como é que eu tinha que porque eu nunca fiz aquilo morri de medo subi numa trilha escura no meio do mundo no mato dizer Jesus escrentemente a cada coisa mas eu disse assim senhor se é verdade tudo aquilo que o senhor falou pela boca da Evânia é que eu vou levar tua palavra e tal então abre a minha mente eu quero ser usada com poder como eu vejo o senhor usando aquelas pessoas porque Lu eu frequentava um culto nessa igreja que minha mãe fazia parte que Deus falava muito por revelação e assim era coisa realmente séria tipo assim pra você ter noção falando bem rasgado pra todo mundo entender se eu fizesse uma besteira na escola nesse dia do culto eu não ia pro culto porque falava o que você tinha feito e eu tô falando de uma época que isso aqui não existia e aquilo me assustava eu dizia realmente Deus é poder e aquilo me atraiu então quando eu subi pro monte eu pedi aquele poder eu disse se o senhor realmente fala na boca desses que se chamam profetas se o senhor fala realmente com visão se o senhor mostra coisas eu quero receber os dons que a igreja fala que é o senhor que dá só que eu não pedi um só não eu pedi uns três nesse dia e eu subi e nesse mesmo dia quando o meu sogro que eu conheci primeiro como meu pastor impôs as mãos sobre mim e ministrou porque ele perguntou o que eu queria e eu falei eu recebi imediatamente esses dons e ali acabou e ali eu fiquei fiel mesmo séria firme e entendi a responsabilidade e vi quão maravilhoso era servir esse Deus e comecei e aí a minha oportunidade pra pregar e tal foi dando continuidade nessas comissões de visitas porque outras pessoas precisavam de visitas e eu queria servir a Deus e não via em mim nenhuma aptidão então o que eu podia ajudar eu percebia que era uma área carente no ministério porque as vezes era um horário a tarde ou de manhã e muitas pessoas não podiam ir então a comissão de visitas que era o que resgatava essas pessoas e ajudava a libertação dessas pessoas ela era muito carente com irmãs muito idosas que as vezes precisavam de uma ajuda até pra botar ou tirar um sapato e eu pensava eu posso servir com qualquer coisa nisso né só que elas cheias do Espírito Santo de Deus né eu me emociono porque duas delas já dormem no Senhor e me ensinaram tudo o que eu sei sobre isso né ou a maior parte e elas eu ia com elas pra ajudar né no sol e tal pra visitar as pessoas as pessoas recebiam a gente com muita alegria ali eu vi como as pessoas são carentes então assim não tem santidade que te bote num nível grande de poder com Deus que faça você olhar quem tá fora da presença de Deus de cima pra baixo porque elas querem muito esse Deus elas só não sabem como acessá-lo e aí quando você olha elas de cima pra baixo você torna isso mais difícil e a comissão de visita me ensinava a olhar pela perspectiva delas né e ter vindo desse meio também e aí eu ia com elas pra comissão de visitas e elas vendo que eu tava ali Deus dava a elas direção e elas diziam Camila traz uma palavra e foi assim e eu ia trazendo uma palavra ali e aí quando eu ia pro culto já tava tendo aquele testemunho de que naquele culto do lar eu fui bem numa palavra ou Deus moveu algo e aí quando tinha culto aí dizia ó dá uma palavra ali aí me dava uma palavra no culto aí você vai rompendo né eu acho muito especial você falar isso porque hoje eu considero que a nova geração sonha em nascer grande né assim já pensa que você já nasce no púlpito você já começa né no lugar de destaque principalmente com tantas pessoas nascendo na internet que é um medo muito grande até que eu tenho né porque a gente precisa ser pastoreado igual você falou quantas mulheres estavam com você e te pastoreavam você teve seu sogro que te ensinou né então tem raiz por trás né e é muito lindo a gente ouvir isso de você pra que essa nova geração aprenda que às vezes quer ser uma Camila Barros quer ser a Camila Barros sem passar né pelo servir não é só pelo ser grande por estar no púlpito mas é servir é enxergar as pessoas como Jesus enxerga é olhar na mesma perspectiva e é realmente cumprir o reino né o que você considera que foram as suas maiores dificuldades quando você começou mesmo nesse caminho ministerial te pregar assim sim você sabe que assim é eu vou ser muito honesta com você já me fizeram essa pergunta outras vezes e pra não parecer arrogante diante de Deus eu fico tentando lembrar de uma dificuldade que tenha sido bem dificultosa pra eu conseguir ser o mais natural possível mas não dá pra ser o mais natural possível sem ser sincera né e Lu tem dificuldade sim mas se eu falar pra você que elas não foram difíceis pra mim por quê? não é porque eu sou maravilhosa não porque eu não sou mas eu tava tão focada em ser útil que qualquer dificuldade que aparecesse que normalmente envolve o que? preconceito às vezes o fato de ser mulher dentro de um segmento onde tinha e até hoje tem um domínio maior masculino né e nada contra eu acho que isso é uma questão natural da história e do que a própria palavra de Deus rege então assim tem mas vê se entende são obstáculos mas que pra mim não foram difíceis porque de verdade eu não tava preocupada em superar eles naquilo que eu tava fazendo eles realmente não tinham a minha atenção Camila você viu como fulano te tratou? diante de Deus eu não vi Camila você viu o que o outro falou? não vi aquela indireta foi pra você jura? Lu não tô querendo dar uma de hipócrita de farisaísmo eu não via porque eu ia focada em fazer aquilo que eu tinha que fazer então assim aquilo realmente não me afetava você tava falando sobre essa geração que acaba se preocupando e se ocupando muito em querer ser grande porque as pessoas hoje acreditam que você só é relevante se você tiver seguidor reconhecimento da maioria né e na real vou até olhar pra cá é aqui né que a gente fala com a galera na real esse é o maior equívoco de quem quer ser reconhecido é o maior erro de quem quer ter sucesso e é o maior erro de quem quer ser grande e deixe-me lhe dizer não é pecado querer ser grande porque o Senhor Jesus na celebração da última ceia ele mesmo disse na discussão entre os discípulos se vocês quiserem o que quiser ser grande no meu reino aprenda a servir o menor então ele deixa claro que no reino dele tem grandes pessoas sim e lugar pra ser grande só que olha como é que se conquista esse lugar servindo o menor então assim olha o que o texto diz olha o que outras passagens dizem sobre Jesus que a fama dele percorria e ele se retirava pra orar então Jesus se ocupava muito mais em fazer aquilo que ele precisava fazer do que em criar um conteúdo para a forma como ele queria ser visto pelas pessoas uau e hoje em dia as pessoas gastam muito mais tempo e energia que deveriam estar tendo na sua devocional na sua vida com Deus pra ter um conteúdo a mostrar pras pessoas e isso é muito mais trabalhoso por isso que muita gente está esgotado porque não está fluindo de maneira natural não é a sua realidade então todas as vezes que você procura eu sempre digo isso quem procura ser famoso vai fracassar de um jeito ou de outro Jesus ele se preocupava ele se ocupava em ser útil quando você ocupa sua vida seu ministério sua vocação o que você é e o que você faz em ser útil no reino de Deus reconhecimento se torna inevitável inevitável é uma consequência do que você está fazendo tem pessoas na igreja que não tem o nome conhecido mas as vezes quem está ali na frente não consegue dar fluidez na logística do culto ou na liturgia do culto se aquela pessoa não estiver presente porque ela cuida de coisas que as pessoas nem se atentam sabe então assim se eu puder falar algo pra essa geração é não se ocupe nem se preocupe tanto em ser famoso preocupe-se em ser útil e o reconhecimento daquilo que você vai fazer pra Deus ou pras pessoas vai ser inevitável ninguém esquece de quem é útil é verdade ninguém é verdade seja útil e o reconhecimento vai vir então teve dificuldade? teve mas quando eu tento acessar essa memória dessa época e eu acesso aqui eu não tenho essa dor se eu tentar traduzir pra você aqui uma dor eu não vou estar sendo honesta com você Lu não vou estar sendo honesta com Glorify eu não consigo visitar essa área como uma lembrança de dor qual que é a minha dor? então pra ser bem franca a minha dor daquela época é a mesma até hoje que é o que? ser devocional e eu não tô falando isso porque eu tô no Glorify não eu preparei um conteúdo com a galera falando sobre isso aqui a minha experiência com Glorify eu tipo assim eu achei que era raso que não era o suficiente porque eu tinha uma visão muito religiosa da forma que tem que ser a sua vida com Deus até que um dia estando muito mal falei quer saber? deixa eu ver esse aplicativo mesmo eu fiquei chocada com a profundidade da palavra com a maneira como aquilo reagiu em mim e como tem me ajudado nesse procedimento de disciplina eu não tô dizendo que ele substitui qualquer espontaneidade que você tenha que ter com Deus mas ele te ajuda a manter disciplina quando você não tem espontaneidade então você continua mantendo suas reservas e essa foi a minha experiência então qual é a minha dor dessa época? ser crente de verdade não ser crente de púlpito não ser crente de culto não ser um crente automático de uma agenda minha dificuldade é a minha dor o que pra mim é mais difícil no ministério até hoje é quarto é jejum é oração é seu tempo com Deus que não é substituído nem por nenhum milagre que você faça enquanto você tá ministrando o que você faz pra Deus não muda o seu tempo com Deus quantas vezes a gente se perde fazendo coisas pra Jesus mas não estando com Jesus né então minha dor e meu desafio eu acho que ele não é só meu é de qualquer ministro é você conseguir olhar pra tua vida seja 10 anos atrás ou projetando 10 anos pra frente e falar eu melhorei com Deus eu fui eu fui me aprofundando eu fiz o que Billy Graham falou fui falando com ele até sermos amigos íntimos e infelizmente a verdade é que ao longo da caminhada as vezes tem alguns hiatos no tempo e essa é a nossa guerra ser constante é sabe servir a Deus independente do que a gente sente então quando você fala de dificuldade pra ser honesta eu até me ressignifiquei tô me entendendo melhor enquanto falo com você é isso é você ser crente de verdade ser de quarto ser de joelho eu acho que quanto mais a gente teoricamente cresce e a agenda cresce e o servir cresce a dificuldade cresce eu lembro que um dia eu parei eu falei assim Deus isso não é de Deus eu queria tanto desesperadoramente salvar as pessoas e que pessoas se convertessem eu queria tanto ser usada por Deus que eu comecei a agenda 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 até o ponto que tinha 27 agendas por mês e eu servindo e eu ficava muito alegre vendo uma pessoa aceitar Jesus só que eu entendi copo vazio não derrama nada copo vazio não derrama nada então eu acho que é isso é você olhar e falar assim beleza eu tô servindo a Deus mas será que se eu olhar daqui não é nem só 10 anos mas daqui 10 meses eu sou uma pessoa que cresceu em Deus que tá melhor com Deus que traz orgulho pra Deus não como ministra da palavra mas como filha de Deus como filha de Deus Camila autenticidade e firmeza eu já vi que são duas características suas você sempre foi assim é eu sempre tive assim falando de temperamento né eu achava que eu era sanguínea aí eu tirei um tempo pra dar uma olhada melhor nos temperamentos né segui alguns perfis assim de alguns essa galera né psicólogos psicanalistas assim mais respeitados dentro dessa área e me descobri uma colérica você acredita e um desses pontos acaba tendo muito isso né essa firmeza e tal que como qualquer área de qualquer temperamento em qualquer pessoa tem um lado bom e um lado que precisa ser trabalhado né então tem até um livro que fez muito sucesso muito sucesso e é temperamento controlado pelo Espírito Santo né gente esse eu não li ainda é e tem assim você tem que realmente controlar né mas eu me lembro eu sempre fui meio que assim mesmo é uau que legal então tá vamos lá vamos pra mais perguntas eu quero saber mais eu sei que agora você mudou muito até com o Glorify né você começou a contar essa experiência pra gente que você tinha meio que um preconceito aí achando que era raso e aí se surpreendeu total e hoje é a nossa embaixadora gente e você também tinha preconceito com as redes sociais porque seu ministério era muito ir e hoje a gente vê você crescendo, crescendo, crescendo e alcançando muita gente através das mídias sociais tá Lu, eu queria de verdade na real aproveitar esse espaço pra dar um recado pros meus amigos da década de 80 e de 90 sim década de 80 Lu, hoje eu pago um certo preço pela ignorância desse tempo eu tive uma live até na época e eu comecei na época até um movimento que foi quebrando a ignorância hoje eu tenho um curso que é o Chamados a Excelência onde a gente fala sobre vocação sobre chamado mas na verdade isso começou com um ebook digital que na época eu contava sobre a minha experiência a luz da palavra de Deus como eu fui confrontada e como eu fui visitada por Deus pra entender que o evangelho não muda nunca mas a minha linguagem estava ficando obsoleta não na minha forma de pregar mas na forma de acessar as pessoas de acreditar que o jeito que eu sabia era o único jeito então eu não me rompia eu não rompia com nenhum desafio e não acreditava porque eu espiritualizava é muito fácil espiritualizar o que eu não quero realizar uau e como era uma área de desafio muito grande até hoje estar sentado aqui olhar pra ali tentar falar até hoje é um desafio pra mim naquela época isso tem dois anos e seis meses mais ou menos que foi um pouquinho antes da pandemia ainda era muito difícil e aí eu me lembro que eu lancei esse ebook gratuito pra todo mundo que chamava-se quebrando a ignorância você vê até o nome era ignorante era agressivo quebrando a ignorância tipo assim parece uma pancadaria mas é porque eu estava radicalmente disposta a quebrar com isso na minha vida e mostrar pras pessoas o quanto foi nocivo esse período de ignorância que eu colocava na conta da santidade porque a maioria das pessoas que tem dificuldade de romper nessa área elas acabam espiritualizando aquilo que elas não estão tendo coragem de executar ou de se reformular porque mudar é muito difícil mudar é ruim é incômodo né então assim na época o senhor me visitou com algumas coisas primeiro parábola dos talentos eu só vou comer eu vou chegar no digital mas é só pra contar rapidinho como é que foi essa experiência eu achava assim Deus eu vou vou tornar isso assim tipo moderno digital uma experiência minha contigo eu tinha essa dificuldade de entender e aí o senhor falou pra mim que o servo mal e infiel na parábola e se você ler numa palavra que traduz mais próximo do grego na verdade está escrito assim servo mal e negligente e eu gosto dessa versão porque o infiel dá a impressão de que não é crente de que não é mais o negligente não é aquela pessoa que pode estar no lugar certo fazendo a coisa errada e eu me identifiquei total porque eu já tinha um amigo que me ligava e ele falava Camila onde você não ganha terreno as pessoas estão usando aquilo que é seu e elas estão transmitindo pras outras pessoas a imagem que elas querem ter de você e não a imagem que você realmente tem naquele dia Deus falou assim comigo na sua mão o ministério que eu te confiei é um ministério mas na mão deles é só um produto na mão de quem usa com capas sensacionalistas títulos sensacionalistas gente que edita alguns segundos da sua mensagem para poder ganhar mais views no canal essas pessoas que infelizmente na sua maioria são crentes não sei se são salvos só Deus sabe mas na sua maioria são crentes usam seu conteúdo sua voz sua imagem de maneira totalmente leviana às vezes até imoral e eles iam ganhando esse espaço agora em contrapartida eu sei que também nessa época de viralização Deus usou isso para soprar o meu nome porque era assim que ele dizia para a glória dele mas ele dizia assim eu vou soprar o seu nome e ele usou para isso e isso foi muito bom mas faltou em mim nessa época instrução talvez referência talvez de quem eu olhava que era muito antes de mim ou seja pessoas bem mais velhas que também não não viviam isso não se adequavam não acreditavam que fosse preciso se modernizar falar essa linguagem entrar para a internet e tal e como eu não tinha então essa referência porque minhas referências de bíblia de devoção de adoração excelentes nesse aspecto porém assim como eu carentes nessa outra área então como eu não tinha eu protelei muito muito não Lu meu canal tem dois anos e seis meses uau muito pouco tempo meu canal oficial meu canal oficial e só tem isso porque na ocasião o Giovanni que era quem me ajudava muito que hoje é é da toda né enfim ele falava muito comigo ele ia aonde eu estava hospedada ele dizia pastora deixa eu ir só para conversar e ele tentava e ele me ajudou muito Giovanni se você estiver assistindo gratidão gratidão sempre pela vida dele porque ele tentava me fazer entender isso e ele tentava me fazer entender essa outra parte pastora onde você não entra eles vão entrar e realmente eles entraram muito entraram tanto Lu que hoje eu tento com oração e com ajuda de pessoas como você como essa galera que está aqui por trás das câmeras e dos aplicativos e das mídias sociais tentar ganhar espaço nessa área e interessante não é para para nada do que não me represente para aquilo que é meu mas para tentar mostrar uma identidade que é a minha identidade verdadeira as minhas amigas elas sabem Gabi já esteve aqui com você muitas outras que são mais novas do que eu que eu digo para elas vai entrando faça sim faça assado porque eu não tive isso e eu digo olha é importante você se posicionar eu me reúno com elas eu digo olha a parte contábil da vida de vocês vocês tem que organizar como é que está isso como é que está aquilo e essa parte aqui de mídia social ah vou assinar com tal lugar não tem que assinar na hora levo o contrato para casa ler e tal coisa e tal coisa e tal e explicando às vezes até sendo um pouco invasiva porque uma amizade que não se responsabiliza pela outra não é verdadeira então às vezes eu sou até um pouco inconveniente ó tal foto não é assim você quer ser vista como como tal ou como tal você tem que saber o que você quer construir eu procuro às vezes fazer aquilo que eu vi que eu não tive porque perdi muito tempo com isso muito espaço com isso e hoje estou tentando não vou dizer recuperar porque o senhor tem me guardado e me guardou até hoje mas tentando estabelecer e mostrar que tipo de voz realmente é a minha voz porque senão o rótulo que foi vendido a preço de dólar para ser monetizado cuja única intenção era essa literalmente eu tenho gente que me encontra hoje e diz assim cara eu comprei minha casa com seus vídeos eu só que às vezes você vai olhar o canal tem muito canal que me ajudou muito que sabe que Deus usou realmente como ventilador mas uma não vou dizer uma maioria para não ser leviana mas uma quantidade expressiva foi muito e até hoje é se passa literalmente por você sabe e aí eu eu tento romper com essas dificuldades por exemplo são 2 milhões hoje 800 mil seguidores mais ou menos só no instagram e eu não consigo selo de verificação até hoje eu não conheço um outro perfil eu sei que não é por quantidade de números tá o selo de verificação mas só um exemplo para você entender por tanto tempo não ter me posicionado e não saber o que tinha que fazer olha o tamanho do problema que isso é hoje sim é um problema porque hoje a gente usa isso como uma ferramenta de trabalho de compartilhamento de coisas do reino de Deus de trabalhos de coisas que a gente faz e a gente não consegue ter um nível mínimo às vezes de segurança literalmente minha confiança está no senhor porque imagina isso na mão de alguma pessoa errada então eu demorei muito mas o senhor realmente me ensinou porque meu problema era esse eu queria meio que santificar espiritualizar a coisa e fui vendo que na verdade eu estava sendo negligente com aquilo que Deus me confiou porque ninguém vai cuidar daquilo que Deus te confiou com o mesmo apreço que você é verdade então você não pode esperar que as pessoas cuidem daquilo que é seu da mesma forma que você porque Deus deu a você não deu a elas qualquer coisa seja a tua maternidade tua paternidade seja o teu trabalho então aprenda a exercer governo naquela área que Deus te deu então na área hoje digital mídias sociais e tal eu estou nessa luta tanto espiritual em oração quanto no físico no mundo real para estabelecer o governo dentro daquilo que Deus me deu porque quando o senhor criou o homem ele não disse descansa ele disse governa sobre isso então se você não fizer vocês que estão me ouvindo alguém vai fazer por você vai ganhar por você e vai vender literalmente uma imagem que na maioria das vezes não representa quem você é só representa quanto que eles querem ganhar um dia num bate-papo com a Nívia eu estava conversando com a Nívia isso não está em lugar nenhum a gente estava juntas sentada conversando e aí nesse bate-papo a gente começou a falar de redes sociais e eu querendo ajudar ela para um negócio do Glorify e aí ela falou comigo ai Lu eu sou muito ruim de rede social ela falou eu sou muito ruim e eu não sei usar direito eu não posso usar os negócios direito e ela brincando e ela me contou exatamente desse lado que ela não se importava com a rede social da forma que as pessoas se importavam e nem eu nessa conversa eu falei com ela nem eu eu sei usar mas assim eu não faço um cronograma de postagem ou não sei o que então assim eu não me importava muito com a rede social e nem ela e nessa conversa a gente foi conversando conversando conversa vem conversa vai até que chegou um ponto que a gente falou assim mas peraí a gente se importa tanto quando a gente fala com uma pessoa na igreja a gente se importa tanto quando a gente vai pregar com o que a gente fala e com as pessoas que estão naquele lugar reunidas naquele lugar a gente tem um cuidado um zelo tão grande porque são vidas que o Senhor vai nos cobrar agora e essas vidas que estão nos seguindo nas redes sociais será que o Senhor vai nos cobrar? e aí ficou aquele silêncio no lugar sabe pastora Camila eu só sei que na semana seguinte minha rede estava mudada e a dela também mano isso é muito real Lu isso é muito necessário o que me fez viver essa virada foi um culto que eu participei eu estava no sul do nosso país e me convidaram no período da pandemia bem no início para ir para uma live aí eu dizia gente se é live por que eu não posso fazer de casa? porque eles vão fazer uma mega estrutura para fazer um negócio realmente assim top e você vai estar lá gravando de lá transmitindo de lá fazendo tudo lá eu falei beleza mandaram a passagem fui eu minha mãe chegamos lá você via como eles se prepararam para aquele momento e aí começaram a transmitir e aí eu preguei preguei foi muito bom porque apesar de ser fechado tinham algumas poucas pessoas e aquilo me facilitava na entrega daquele conteúdo daquela pregação e estou eu ministrando ministrando e aí fui fazer o convite para saber quantas pessoas queriam se reconciliar com Cristo e tal e aí me falaram Camila só não esquece que você vai fazer esse convite normal igual você faz quando você está num culto normal na igreja só que você vai fazer isso olhando para uma câmera e convidando as pessoas que estão em casa faça igual e aquilo me ajudou muito e aí eu comecei e nesse dia o senhor derramou assim ele realmente derramou uma graça tremenda e eu comecei ali a fazer o convite e disse que as pessoas queriam entregar a vida para Cristo para que eu soubesse que elas estavam fazendo a sua confissão pública de fé elas deveriam escrever eu fulano de tal porque às vezes o nome no chat não é o nome é um apelido né e eu dizer você vai botar assim eu fulano de tal estou confessando Jesus como meu salvador se fosse a primeira vez se você estiver reconciliando você vai dizer eu fulano de tal estou voltando para Cristo hoje e tal e aí fui fazendo e Deus foi me dando naquela live qual era a situação das pessoas que estavam em casa uau ele foi me dando algumas pessoas especificamente olha você agora está assim e tal coisa você aí teve algumas que me marcou eu não vou lembrar de todas mas isso está gravado e teve um que eu falei assim hoje você amarrou uma corda no ventilador do seu quarto porque você decidiu você falou se hoje Deus não falar comigo eu vou dar cabo da minha vida e esse foi uma das pessoas teve um outro que falou assim eu falei assim o senhor foi dando você está com tantas gramas e eu falei quantas gramas a pessoa estava e eu disse assim e você agora enquanto eu pregava você jogou no vaso e deu descarga tipo isso nunca aconteceu tanto que aconteceu esse dia e nunca mais aconteceu igual esse dia porque eu creio que Deus estava ministrando a elas mas o que Deus estava ministrando a mim é o seguinte essas vidas que você pensa que são virtuais por você estar aqui elas são vidas reais isso e aí foi me dando foi me dando eu fui falando Lu ao vivo em tempo real naquele dia foram mais de 550 e poucas pessoas para Jesus só que o que eu quero colocar em consideração aqui são muitas almas uma já vale mais do que o mundo inteiro só que era um canal que no dia que eu cheguei eles precisavam bater mil inscritos para conseguir fazer a transmissão mais de uma hora eu não sei porque eu não entendo muito mas era isso o YouTube era assim pronto então e aí eu bolei um sorteio na hora eu falei não a gente tem que conseguir fazer essa esse negócio bater para a gente manter aí fiz o sorteio e tal bateu os mil inscritos porque era uma igreja muito pequena e um canal muito pequeno tinha tipo 152 inscritos e aí até o culto bum passou dos mil inscritos do canal e aí conseguimos fazer esse apelo pregamos então assim você tendo um canal que no mesmo dia que conseguiu mil inscritos em tempo real mais de 500 almas confessarem a Cristo como Senhor e aí o que que me tocou eu acompanhava aqui olhando para a câmera e acompanhando aqui e aí dizia meu nome é fulano de tal e eu sou o menino que estava com a corda amarrada meu nome é fulano de tal e eu acabei de jogar tantas gramas no vaso e você sentia a testificação do espírito eu sei que às vezes agora alguém pode ouvir e não crer mas foi real quem estava lá viu que era real e quem tem o espírito e testifica sabe que foi real e aí eu falei meu tem um mundo chamado virtual que é um mundo real e eu estou completamente fora desse mundo e foi quando eu voltei e fiz esse ebook e comecei a me permitir a inserção da minha voz e da minha vida nas plataformas digitais é muito importante se a gente vai dar conta de cada uma delas eu não sei mas que a gente tem que fazer a nossa parte naquilo que nos cabe a gente tem porque aonde a gente não ganha espaço vozes absurdas estão ganhando espaço para influenciar negativamente milhares de pessoas e a gente vê isso no mundo de uma forma tantos lugares que a gente entregou o entretenimento por exemplo quantas vezes a gente falou que o entretenimento era pecado nossa, a gente deu tanta coisa para ele é do fulano é dele é, deu tudo para ele agora a gente não tem um filme que com valores cristãos ele tem exatamente então que a gente tome posse desse lugar que é a internet que tem crescido cada dia que a gente leve os valores do reino verdadeiramente e o legal também da internet para quem sobretudo é figura pública e tal é que é onde você também tem a oportunidade de mostrar quem é você como gente isso né fazendo uma comida para quem é mãe cuidando dos filhos para quem é pastor mostrando como é pai também como é ser esposo onde você pode mostrar que esse mundo real ele também é real para quem é crente né a gente também é ser humano e tal então nas redes sociais eu também tive essa oportunidade tô tendo né tô me adequando aí mas ainda é um desafio mas tá sendo muito legal romper amém pastora camila eu quero terminar esse glorycast de uma forma muito 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 diferente de todas que a gente já fez até hoje ok ó você que tá em casa eu te convido a baixar o glorify ouvir mais conteúdos a gente tem conteúdos da camila barros aqui no glorify então baixa o aplicativo você vai encontrar um qr code aqui na sua tela e ouça medite nesses conteúdos a gente realmente quer que você tenha uma experiência com o senhor acima de tudo não é com o glorify não é com o podcast mas é com Deus que você possa ser transformado por Deus e é por isso que eu quero terminar esse podcast de um jeito diferente você falou sobre esse apelo que você fez e eu senti tão forte no meu coração porque não fazer um apelo né pra que essas pessoas que estão ouvindo esse podcast talvez pessoas que se afastaram de Jesus pessoas que querem voltar né pra esse caminho e pessoas que nunca tiveram oportunidade talvez caíram aqui de paraquedas talvez te seguem há um tempo mas nunca tomaram essa decisão que hoje nesse glorycast nesse podcast elas possam tomar essa decisão então o final é com você amém então eu queria começar só falando da importância de tomar decisões na vida pra tudo a vida ela te dá muitas opções muitas opções você não consegue abraçar todas ao longo da sua vida você vai precisar fazer suas escolhas e junto com elas que decisão tomar né na vida o que faz diferença são as decisões que você toma não é tudo que você sabe é tudo que você decide fazer ou não fazer então a primeira coisa que eu quero falar pra quem tá ouvindo é o seguinte você precisa tomar decisões na vida como um todo a roupa que você tá usando agora você pode até achar que ela foi uma escolha aleatória mas ela é fruto de uma decisão a roupa que você tá usando agora é fruto de uma decisão se foi uma decisão pensada se foi uma decisão impensada mas ela é fruto de uma decisão a comida que você comeu hoje fruto de uma decisão se foi a melhor decisão ou se não foi nada muda um fato o que tá no seu estômago agora foi uma decisão que você tomou tudo na vida é assim eu não quero espiritualizar tudo pra você mas eu quero te mostrar como o mundo espiritual funciona então tudo na nossa vida que é relevante que se torna real foi fruto de uma decisão a ser tomada quando a gente fala sobre as coisas de Deus sobre Jesus sobre o mundo espiritual por hoje não ser fisicamente algo tangível algo que a gente possa tocar a gente acaba pensando que não precisa decidir sobre isso é como se fosse uma coisa que pudesse ficar flutuando mas na verdade não pode então sobre a sua vida espiritual você também precisa tomar uma decisão se vai servir se não vai servir se ama esse Deus se não ama Camila eu não me sinto pronta agora ou eu não me sinto pronto agora pra decidir o único problema com relação a esse mundo espiritual é que ele tá em movimento constante e o tempo não para então quando você não toma uma decisão essa decisão toma você que decisão aquilo que tá acontecendo naquele tempo presente então no mundo espiritual quando você não escolhe você é escolhido enquanto nós estamos aqui dotados de consciência de personalidade de sanidade mental nós temos a oportunidade de escolher que Deus servir que decisões tomar e o que que me leva a tomar as decisões corretas os resultados que eu vou ter em cima das decisões que eu estou tomando então a primeira pergunta que você tem que perguntar pra si mesmo é eu já tomei a minha decisão ao lado do Senhor porque as vezes a gente é alguém que gosta de ouvir das coisas de Deus se sente à vontade no ambiente onde Deus é mencionado mas pensa que pode sair desse ambiente sem tomar uma decisão e você não pode você precisa aprender a se posicionar é como se você fosse num restaurante e não comesse é como se você trabalhasse e não recebesse salário é como se você abrisse o guarda roupa e tivesse um monte de roupas mas saísse nu dentro da nossa cultura isso seria um escândalo então o que que eu estou querendo dizer tem muitas coisas na sua vida que não estão funcionando não porque você não conhece Deus mas porque mesmo conhecendo você ainda não se decidiu ao lado dele Camille de que forma eu faço isso Deus reina no meu coração uma outra coisa que eu quero dizer você não pode fazer isso só de maneira sensorial você precisa fazer isso de maneira factual e como é que eu faço isso isso já foi feito você só precisa confessar confessando Jesus como seu Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens quem vê Jesus vê o Pai quem vê o Pai vê Jesus Camille eu não estou vendo nenhum dos dois aqui porque ele é o Deus invisível e Jesus já foi mas ele enviou o outro o Espírito Santo e ele está conosco agora e é ele que nos ajuda a tomarmos as melhores decisões e a melhor decisão que alguém pode tomar é entregar a vida para Jesus então primeiro eu quero começar te aconselhando a te fazer entender o porquê que você tem que se decidir ao lado do Senhor porque foi o próprio Jesus que disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus apesar de ser o destino ele nunca disse eu sou o destino ele disse eu sou o caminho porque você não tem que se arrumar e se consertar todo como eu falei aqui no início do meu testemunho para seguir ele você primeiro segue ele depois ele ajuda você nesse caminho foi o próprio Jesus que disse ora sem mim nada podeis fazer sem Jesus você não pode fazer nada eu estou falando agora Lu com pessoas que estão protelando a sua felicidade gente que diz assim depois que eu comprar minha casa própria eu entrego a vida para Cristo como se isso pudesse esperar para o final de sua vida só que o Senhor está dizendo eu não quero te encontrar no final porque quem joga a felicidade para o futuro é você eu quero te fazer feliz agora eu sou o caminho a verdade e a vida então assim numa jornada só tem uma coisa que é melhor do que a chegada a maneira como a gente faz o caminho até lá e Jesus é esse caminho e quantas coisas você tem jogado para o final tem ficado ansioso ansiosa ah quando eu parar de beber quando eu parar de fumar quando eu parar de me drogar quando eu parar disso daquilo tem gente que diz assim ah não depois que eu casar eu não estou Jesus não está pedindo sua certidão de casamento quando eu estou pregando nas igrejas eu sempre digo uma linguagem que é muito abrasileirada que o pessoal diz assim e aí tu é casado? não divorciado? não o que que tu é? tico-tico-no-fubá eu digo vem você o tico-tico-e-o-fubá vem todo mundo não cabina meu problema é mais sério meu problema é que hoje aqui muitas vezes no culto isso já aconteceu tá? é que eu estou com um bagulho aqui que quando o culto acabar eu vou ter que distribuir estou com 12 gramas do negócio aqui rapaz vem você traz o bagulho se o fornecedor tiver aí pergunta se ele quer vir também porque Jesus não disse se arruma e vem ele disse vem como você está só que ele não disse fique como você quiser mas ele vai te ajudar nesse processo a nossa conversão ela não é unilateral é uma via de mão dupla você se entrega pra Deus e Deus vai ajudando você buscar-me eis e me achareis quando me buscar desde todo o coração então assim foi Jesus que deixou isso claro Camila mas eu tenho que confessar tem eu não tenho nenhum desses pecados não Camila meus boletos está tudo em dia minhas faturas está tudo paga sou marido de uma mulher só sou esposa de um homem só Camila não tenho nem marido nem tenho esposa sou solteiro mas sou uma menina direita sou um rapaz direito não estou aí beijando na boca de um hoje de outra manhã até porque quem está fazendo isso está cheio de sapinho né meu filho então assim vai ver se tem uma vida correta só que você pensa assim eu não tenho do que me arrepender mas tenho do que confessar e normalmente quem acha que não tem do que se arrepender é quem mais precisa então você tem que confessar Jesus como seu senhor ah Camila mas é que eu não sou crente não e se eu te disser Lu que tem gente que está me ouvindo agora e é crente mas ainda não é salvo e por que que não é salvo porque não confessou ué mas é crente é sabe como é que eu sei que tu é crente tu conhece o nome de um monte de santo mas quando a coisa aperta tu chama o nome de um só e tu ainda é dos fervorosos tu ainda diz há poder no sangue de Jesus não Camila que eu estou desviado irmão desviado não assiste podcast de crente de gente falando das coisas de Deus desviado não frequenta culto que desviado é você que antes de fazer a prova faz uma oração que desviado é você que quando sai de casa diz Deus me guarda que desviado é você que quando vê alguém passando situação difícil diz Deus ajuda essa pessoa que desviado é você você não é desviado você é afastado e tem temor e saudade seu coração clama por Deus a alma de uma criatura de toda criatura anseia pelo seu criador só que enquanto você não reconhece Deus como Senhor reconhecendo seu filho como Senhor você não passa de criatura mas João deixou muito claro e a todos quanto recebeu receberam com eles o direito há um direito aí eu te pergunto Lu quem é que tendo uma herança com direito a receber não vai lá buscar ei você tem direito de ser feito filho de Deus filha de Deus está andando como quem não tem pai porque quer porque se tomar uma decisão hoje você é filho e filha de Deus e quando você é filho você é filho você não vale mais o que você tem no bolso você sabe quem você é agora Camille precisa confessar? precisa escreve um e-mail procura alguém que já é crente procura uma igreja faça disso uma confissão pública de fé que nem sempre Lu significa pegar o microfone e dizer eu entrego minha vida para a gente não mas é tornar pública a confissão da sua fé torne pública a confissão da sua fé dizendo para as pessoas que você entregou sua vida para Jesus tendo uma vida de frequência na igreja buscando alguém buscando uma instituição de fé para se atrelar ao corpo de Cristo aqui na terra torne sua confissão pública sabe por que eu digo isso Lu? porque foi o próprio Jesus gente com todo carinho isso está acima não foi igreja evangélica nem católica nem padre nem pastor nem pregador foi Jesus isso está acima de tudo que você tem como referência ok? não quer acreditar no que eu estou falando? ok então vai para um nível acima foi Jesus que disse assim aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens também ficará envergonhado diante do meu pai e dos anjos que estão no céu a maioria das pessoas que não confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador não são pessoas que não amam ao Senhor são pessoas que amam mas não tem coragem de confessar porque o seu pecado está diante delas o tempo todo dizendo que elas não são dignas porque o seu medo está o tempo todo diante de você dizendo que você não merece ou que não é a hora olha o que ele disse todos aqueles que me confessarem diante dos homens serão confessados diante do meu pai que está no céu mas aquele que se envergonhar qual é o problema não é falta de amor nem falta de fé é excesso de vergonha Camila se eu tenho vergonha Deus entende entende mas não aceita e o que eu faço com a vergonha mete no bolso e confessa com vergonha e tudo porque a vergonha é passageira mas a sua salvação é eterna a vergonha o medo tem impedido pessoas de dizerem para elas mesmas e para os outros Jesus Cristo é o meu Senhor eu podia estar pregando uma palavra aqui emocional agora Lu mas eu tenho entendido ao longo dos anos caminhando por todo esse Brasil e fora dele que muitas pessoas não entregam a vida para Cristo porque elas espiritualizam o que elas precisam decidir como eu disse da roupa da comida ah Camila mas eu nem estou chorando nesse apelo porque eu não fiz ele para você chorar eu fiz ele para você decidir você não tem que espiritualizar o que você precisa decidir quando eu estou no culto o pessoal diz assim ai mas eu não estou nem sentindo um arrepio eu digo quer sentir arrepio tira a roupa no frio meu filho conversão não é arrepio e com todo respeito por mais que alguém esteja sendo tocado agora chorando também não é lágrima quantas pessoas choram 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 e depois não transforma nada porque conversão é decisão faça de Jesus o Senhor da sua casa porque senão alguém fará da sua casa servo do Senhor deles traga o governo de Cristo para a sua vida porque qualquer outro Deus que me apresentem na sociedade que eu estou falando agora não tem a ver com crença tem a ver com realidade ok realidade histórica qualquer outro Deus que já me apresentaram fora do Deus de Abraão de Isaac de Jacó que eu conheço fora de Jesus Cristo que é o único mediador entre Deus e os homens sempre pediram alguma coisa antes de dar ele é o único que eu conheci que deu tudo e não pediu nada a não ser a confissão do que já foi feito o que? a verdade de que Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos de tudo que existe e de tudo que há o nome sobre todo nome o leão de Judá a raiz de Gessé o lírio dos vales a estrela da manhã o alfa e o ômega o primeiro e o último o cordeiro e o leão aquele que tira o pecado do mundo o sangue acima de todo sangue Deus está falando comigo Lu eu não programei isso aqui mas Deus está falando comigo que tem alguém agora me ouvindo do outro lado e vai dizer assim mas eu não posso porque o pacto que eu fiz é de sangue pois assim te diz o Senhor que eu sirvo e que também é seu Senhor porque ele é Senhor dos senhores acima de todos me diga qual foi o sangue que você derramou que o sangue do meu filho não é o suficiente para pagar a sua dívida sua dívida está paga é mentira é mentira do adversário contra você sua dívida está paga e você foi comprado por preço de sangue não importa quanto sangue você tenha derramado por algo ou por alguém o sangue que comprou sua vida pagou até a sua dívida e está pagando a dívida desse sangue que você derramou para receber alguma coisa de alguém assim diz o Senhor viu então agora você que vai tomar sua decisão eu não sei se vai estar em qual mídia social isso aqui mas manda seu testemunho escreve o seu nome não vou contar testemunho Camila quero só pontuar a minha decisão então você escreve em qualquer meio eu não sei como é que a gente pode fazer é isso mesmo você que está assistindo pelo nosso canal do Youtube pode mandar escrevendo aqui nos comentários embaixo colocando a sua confissão de fé você que está assistindo pela televisão entra na nossa rede social arroba glorify app br e coloca ali também a sua confissão de fé lembrando que a gente sempre vai indicar nós não somos uma igreja e nós queremos que você faça parte do corpo de Cristo que você faça parte de uma igreja então frequente uma igreja seja no seu bairro seja na sua cidade é que você se sentir ali parte dessa igreja mas também vá a uma igreja mas nesse momento nós queremos que você tome essa decisão a pastora Camila falou sobre se decidir e esse é o momento de você tomar essa decisão por Jesus isso decida-se e vamos aproveitar aqui e já deixar uma coisa sabe como a gente pode definir isso nos comentários a maneira como vocês ouviram a Lua apresentar aí dizer hoje eu tomei a minha decisão e por que eu digo isso vou falar um negócio bem rasgado aqui que é para todo mundo entender nem todo crente é salvo mas todo salvo é crente o que é isso Camila? o que é crente? crer em Deus como Senhor dos senhores e tem muita gente que crê em Deus como o único Senhor até mas não confessa isso e não vive isso por isso hoje eu me ati eu procurei me deter em falar mais sobre decisão porque as vezes você conhece Deus sabe quem ele é fala com ele mas pensa que pode prosseguir a sua vida sem decisão então para você entender que não é coisa de igreja não é coisa de pastor é coisa de Deus é coisa de Jesus em pessoa dizendo aquele que me confessar ou seja tem que tornar público do lado de fora seja numa escrita seja no verbal aquilo que já é uma verdade no seu coração porque o que que a Bíblia fala até sobre os demônios que eles também creem e estremecem então entenda o que eu estou querendo dizer nessa conjuntura eles também creem então o que que é o crente com a propriedade da palavra é quem crê só que aí eu te pergunto eles são salvos? não as vezes a gente comete esse equívoco crê busca fala com ele mas não decide e no meu coração hoje eu senti que tem um público aí do lado que Deus está dizendo ei você já me conhece ei você já fala comigo cadê a sua decisão Lu me perdoa mas é que Deus está mandando eu falar literalmente com alguém aqui o seguinte olha Deus está dizendo assim até quando você vai me tratar como amante escondido só fala comigo quando a coisa aperta só me procura quando ninguém vê só me busca na penumbra na noite ou na dificuldade da madrugada ou quando o adversário está te oprimindo ou alguma coisa está te apertando Deus está dizendo eu quero andar com você na luz do dia eu quero colocar uma aliança no seu dedo compromisso Deus está dizendo para alguém aqui em Cristo o noivo quer colocar uma aliança em você e te fazer noiva efizibabeulá palavra de Jeremias é Israel quando ela estava apostatada te digo afastada nunca mais te chamarão desamparada como um jovem casa com a donzela e olha que ela tinha se prostituído na idolatria em Lu o texto de Ezequiel diz assim olha tu te prostituíste com teus amantes tu estava banhada no teu sangue quando eu passei por ti eu te vi no teu tempo de amores quando os teus seios cresceram tu te deitou com eles tu entregou seu prazer para eles mas mesmo assim depois que tudo isso passa e cativeiro passa ele diz a promessa está lá de Jeremias está lá na vida dele de Israel ele diz assim mas eu te digo como um jovem casa com a donzela como se tinha se prostituído ele está dizendo o mundo vai te ver como alguém que se prostituiu pelo que você cometeu mas quando eu olhar para você eu vou te tornar virgem de novo pura de novo donzela de novo está entendendo? é figurado Deus está dizendo para alguém aí do outro lado não me importa de onde você vem não é igual a samaritana quando Jesus pede o cântaro dela quando você toca nele não é ele que fica sujo é você que fica limpo quando o leproso olhou para Jesus e disse assim se tu quiseres tu podes me deixar limpo ele disse eu quero ser limpo quando o leproso toca em Jesus não é Jesus que fica leproso é ele que fica limpo quando a samaritana pensa como é que ele judeu vai beber no meu cântaro não é ele que iria ficar sujo caso bebesse era ela que ficaria pura é isso que o Senhor está fazendo com você agora vem do jeito que você está e expresse a sua decisão torne isso real faça isso como uma dívida que está sendo paga como uma conta que foi acertada ninguém é que sente de pagar a conta você paga porque tem que fazer então se você já sente se está no seu coração faça isso com Jesus e Jesus vai te dar força para quebrar pactos para seguir sua vida eles vão ser quebrados legalidades do inferno contra você vão ser neutralizadas viu faça isso aí agora onde você está posso orar a lupa pode orar pode orar se você está assistindo vá colocando seu nome e escreva tomei minha decisão seja por reconciliação ou seja por confessando pela primeira vez como Senhor às vezes você vai até a igreja e nunca fez isso e agora você está diante dessa oportunidade então você diga tomei minha decisão só você que já tomou não Camila já sou crente estou aqui amarradão estou aqui intercedendo então não escreve nada disso só escreve isso aí meu povo vai entregando a vida para Jesus agora se tu é crente não escreve tomei minha decisão nunca para não confundir minha mente que a gente só vai entender que hoje reconciliou ou voltou as pessoas que escreveram tomei minha decisão com o Senhor amém quero orar por essas pessoas pela fé agora pai em nome de Jesus eu te louvo agora e eu oro e te agradeço por cada uma dessas vidas que estão sendo alcançadas pelo testemunho mas acima de tudo pela tua palavra em nós que é vida e que essa palavra também se torne cada dia mais vida tornando essas pessoas fonte que jorram para a vida eterna ah Senhor em nome de Jesus aonde quer que essa pessoa esteja ouvindo agora de onde quer que ela esteja geograficamente falando tomando essa decisão agora seja no leito de um hospital seja no período do tempo de uma aula da faculdade seja no intervalo do almoço seja Senhor agora sentado no sofá através desse áudio ou desse vídeo que chegou para essa pessoa agora pai em nome de Jesus eu te peço cumpre o que tu disseste que faria quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu nós ligamos agora a salvação dessas pessoas o perdão dos seus pecados traga sobre elas a consciência restaurada de que debaixo de uma palavra e diante de uma confissão pública de fé suas vidas agora ganham um antes e um depois de Cristo escreve a tua história cumpre na vida delas o teu plano inaugura um novo tempo na vida delas é debaixo da autoridade do Senhor eu te peço agora também uma unção que despedaça todo o jugo cadeado toda a fortaleza todo o pacto que foi feito anteriormente seja quebrado agora em nome de Jesus e que essas vidas possam seguir reconhecendo o teu senhorio e derramando da água cristalina da vida eterna que agora jorra nelas na vida de outras pessoas nós as abençoamos no poderoso nome de Jesus no teu nome que é sobre todo nome eu te abençoo agora em nome de Jesus amém e amém Deus te abençoe fica firme servir a Jesus é a melhor coisa da nossa vida Deus te abençoe